...também vestiu essa camisa e veio, e veio brigar pelos nossos direitos. Agradecer ao pessoal dos hospitais regionais, dos centros de saúde, do saúde da família, que deixaram seu posto de trabalho e que vieram unir forças na nossa luta. Como eu falei, nós só estamos começando. Dia 7 vai ser maior, ou que seja no quinto dia, vai ser maior. Vamos mostrar para o governo que com o servidor público não se brinca, que com profissionais de enfermagem não se brinca. É isso aí, pessoal. Vamos manter a mobilização e vamos continuar na luta. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, companheiro. Só um minutinho aí, companheiro. Só um minutinho, por favor. Pessoal, nós só estaremos juntos, mas eu gostaria que o pessoal estivesse aqui atrás do trio elétrico. Eu auxiliar a E-Técnico de Enfermagem aqui atrás do trio elétrico, beleza? Pode vir para cá. Eu auxiliar a E-Técnico de Enfermagem aqui atrás do trio elétrico, beleza? Eu auxiliar a E-Técnicoquista de encher o abrumo às alg System e naM Profissional. Eu auxiliar a E-Técnico de Enfermagem aqui atrás do trio elétrico. Está fazendo a俺 тобой告訴 a tom de número elétrico, beleza? Eu auxiliar a E-Técnico de Enfermagem aqui atrás do trio elétrico. Eu psiquiatra três a scientists e a Jericho? Eu tenho dissociado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto